A Princesa e o Sapo Há muito, mas muito tempo existia um grande reino. Um rei muito corajoso e honesto comandava por lá. E ele tinha uma filha linda. A princesa adorava jogar bola. Então o rei lhe deu de presente uma bola de ouro em seu aniversário. Ela amava tanto aquela bola que vivia sempre com ela. Mesmo quando ela saia do palácio. Um verão, durante a noite, a princesa saiu para um passeio em um parque. E ela segurava a bola dourada em suas mãos. Ela estava jogando a bola para cima o mais alto que conseguia. E ficava esperando ela cair de novo. Mas em certo momento, ela jogou a bola tão alto que não conseguiu ver para onde tinha ido. Ela só conseguiu ouvir um barulho bem alto vindo de um lago lá perto. Ah não! Não acredito que perdi minha bola dourada! Chorou a princesa, desesperada. Como vou contar para meu pai que eu perdi o precioso presente que ele me deu? Dito isso, a princesa começou a chorar. Faria qualquer coisa para pegar ela de volta. De repente, um sapo pulou da água e sentou em uma folha, no lago. Oh, por que está chorando, querida princesa? A princesa ouviu a voz. Ela procurou, mas não viu ninguém por perto. Como posso te ajudar, querida princesa? Ela ouviu a mesma voz mais uma vez. Então, ela viu um sapo sentado em uma folha, na beira do lago. Princesa, gostaria que eu ajudasse a tirar a bola da água? O sapo perguntou gentilmente. Sim, sim, eu amaria. A princesa aplaudia muito contente. Eu te darei todas as joias e diamantes que você pedir. Mas o sapo sacudiu a cabeça. Ah ah, não quero suas joias ou diamantes. Não quero nenhum de seus tesouros. Eles são inúteis para mim. O que eu peço é que você me ame. E me deixe viver com você, comer do seu prato e dormir na sua cama, com você. Se você concordar, posso, talvez, recuperar sua bola dourada. Que ideia horrível! Como um sapo pode viver igual um humano? Pensou a princesa. Eu duvido que esse sapo nojento vai conseguir encontrar minha bola. E mesmo que ele conseguir, ele não vai conseguir me visitar no castelo. É muito longe para ele. Então, ela respondeu. Sim, sim, claro. Eu prometo. Qualquer coisa que você disser, eu assino embaixo. É só me trazer minha bola que eu realizarei seus desejos. A princesa implorou. O sapo, então, mergulhou no lago com um pulo. A princesa esperou ansiosamente com seus olhos vidrados no lago. Rapidamente, o sapo apareceu. Aqui está, princesa. Sua bola. Ele disse, saindo do lago e rolando a bola até ela. Ela a pegou de volta e correu para o castelo, extremamente feliz. Ela esqueceu da promessa com um sapo e o deixou gritando e chamando por ela. Espere, princesa. Você esqueceu sua promessa? Por favor, me leve com você. Mas ela nem olhou para trás. No dia seguinte, a princesa estava sentada com sua família à mesa quando alguém bateu gentilmente na porta. A princesa foi atender e se surpreendeu ao ver que era o sapo do lago, que de alguma forma conseguiu chegar até o castelo sozinho. A princesa fechou a porta imediatamente e sentou de volta à mesa. Quem era para te deixar assim, minha filha? Perguntou seu pai. Ai, pai. Disse a princesa, sem saber como explicar o que havia acontecido no lago. Ontem eu estava brincando com a bola que você me deu e a derrubei no lago. E lá havia um sapo sentado em uma folha e ele ofereceu para pegar a bola para mim. Em troca, eu prometi que ele poderia viver aqui comigo. O rei pensou nisso por um tempo e disse. Você é uma princesa e nunca deveria fazer uma promessa vazia. Cumpra com o que prometeu e o deixe entrar. A princesa abriu a porta e o sapo pulou, dizendo com sua voz rouca. Por favor, me leve até a mesa para que eu possa comer. A princesa olhou para seu pai e relutantemente pegou o sapo e o levou até a mesa. Enquanto limpava suas mãos com nojo, o sapo começou a comer de seu prato de ouro, fazendo barulhos nojentos. Depois do jantar, ele disse. Estou tão cansado. Me leve para o seu quarto e me coloque na sua cama. Eu quero descansar por um tempinho. A princesa se xingava. Quanto tempo vou conseguir suportar? Será que conseguirei me livrar dessa coisa suja? A princesa o levou para seu quarto e o colocou em um travesseiro ao lado dela. O sapo dormiu ao lado da princesa, como fora prometido. E na manhã seguinte, ele saiu pulando para fora do castelo. Ufa! Suspirou a princesa quando acordou e percebeu que o sapo havia ido embora. Ele não vai me incomodar de novo, já que realizei seu desejo. Mas ela estava errada, porque o sapo voltou à noite. Ela já estava na cama quando ouviu a mesma batida suave na porta. Na manhã seguinte, a princesa acordou e mais uma vez o sapo tinha ido embora. Mas a noite caiu e o sapo bateu na porta pela terceira vez. A princesa estava enojada de dormir com o sapo todos os dias. E começou a pensar em uma maneira de se livrar dele. Com os planos em sua mente, ela caiu no sono. Quando ela acordou na manhã seguinte, o sapo havia ido embora. E um lindo príncipe olhava para ela com lindos olhos castanhos. Ela estava surpresa, mas não conseguiu entender o que havia acontecido durante a noite. O príncipe contou a história da maldição que haviam jogado sobre ele. E ainda acrescentou. A princesa estava muito feliz de ter esse príncipe maravilhoso em sua vida. Logo, eles se casaram e viveram felizes para sempre no castelo do príncipe. Fim. A polegarzinha Era uma vez uma mulher que queria ter um filho muito pequenino. Mas não sabia o que fazer para encontrar um. Então, foi ver uma velha bruxa e lhe disse. Queria tanto ter um filho pequenininho. Não sabe me dizer onde posso encontrar um? Ah, isso é fácil. Pegue essa semente de cevada. Plante em um vaso e deixe acontecer. Ah, obrigada. Ela aceitou a semente e a plantou logo que chegou em casa. Ela rapidamente se transformou em uma grande flor, que se parecia muito com uma tulipa. Mas as pétalas estavam muito fechadas, como se ainda fosse um botão. Que flor linda! Disse a mulher, dando um beijo nas pétalas vermelhas e amarelas. E nesse momento, a flor abriu-se com um forte estalo. No centro da flor, havia uma menina minúscula, graciosa e delicada, como uma fada. E não era maior que um polegar. Que criança linda! Irei te chamar de polegarzinha! Sua cama era uma casca de noz, muito bem polida. E era ali que ela dormia. Durante o dia, brincava em cima da mesa. Onde a mulher tinha posto um prato cheio de água e flores. Onde flutuava uma grande pétala de tulipa. Polegarzinha usava a pétala como um barquinho. E remava dentro do prato, usando dois pelos de cavalo como remo. E ela também cantava. E sua voz era a mais bela e doce de todas as vozes. Uma noite, quando estava deitada na sua linda cama, um sapo entrou no quarto pela janela. E pulou bem na mesa onde polegarzinha dormia. Debaixo de uma pétala de rosa vermelha. Ora, ora, aqui está uma bela esposa para o meu filho. E pegou a cama de casca de noz em que a polegarzinha dormia. E saltou com ela através da janela, para o jardim. A sapa vivia com seu filho. Ele era igualzinho a mãe, só que mais pegajoso e bem feio. Não fale tão alto. Ela pode acordar e tentar fugir daqui. Vamos colocá-la em uma das folhas de lírio, bem no meio do rio. Ela é tão pequena e levinha que achará que está em uma ilha. Muitos lírios com folhas grandes cresciam no rio. A folha mais longa era também a maior de todas. E foi nela que a velha sapa deixou a polegarzinha. A pobre menina acordou bem cedo. E quando viu onde estava, começou a chorar desesperadamente. Porque ela estava rodeada de água. E não tinha como voltar para a terra firme. A polegarzinha sentou e chorou. Os peixinhos que nadavam na água abaixo dela, colocaram a cabeça para fora da água, para verem a garotinha. Eles nunca haviam a visto e sentiram muita pena. Eles se juntaram em volta da folha que a polegarzinha estava e a puxaram com seus dentes. A folha se movia para cada vez mais longe com a polegarzinha, para onde o sapo não podia ir. Perto da mata, onde ela havia chegado, havia um grande campo de sementes. Mas elas tinham sido plantadas há muito tempo. Só as folhas secas se atreviam a sair do chão congelado. Parecia que ela estava perdida em uma floresta gigante. Então, ela foi até a porta de um rato selvagem que morava em um buraco. Ali ele vivia quentinho e aconchegante, com um grande estoque de sementes. A pobre polegarzinha parou na porta como um pedinte e implorou por um pouquinho de cevada, porque ela estava faminta. Ah, coitadinha! Entre em casa e jante comigo! Mas você deve deixar minha casa limpa e me contar histórias. Eu amo histórias! A polegarzinha fez o que o velho ratinho gentil lhe pedira e se divertiu muito. Alguns dias se passaram e o rato falou para a polegarzinha. Logo, logo, teremos visita! A cada algumas semanas, meu vizinho vem me ver. E ele é ainda mais legal do que eu. Se você pudesse ser sua esposa, ele cuidaria muito bem de você. Mas acontece que ele não enxerga. Você deve contar a ele as melhores histórias que conhece. A polegarzinha não gostou da sugestão e ela nem considerou a sugestão, pois o vizinho era uma toupeira. Ele os visitou e o rato contou como ele era rico e sábio e como sua casa era 20 vezes maior que a dele. E a polegarzinha precisou cantar para ele. A toupeira se apaixonou por sua doce voz, mas não disse nada. Ele tinha cavado um longo túnel que atravessava as duas casas. O polegarzinho e o rato podiam usar sempre que quisessem. Mas os avisou para não se importarem com um pássaro morto que estava no meio do caminho. Um pássaro inteirinho, com pena e tudo. Ele devia ter morrido recentemente, quando o inverno começou e foi enterrado bem no meio do túnel. A toupeira pegou uma tocha de madeira podre e o escuro brilhou como uma chama. Ele andava na frente para iluminar o caminho longo e escuro. Quando se aproximaram do pássaro morto, a toupeira enfiou o nariz no teto e cavou um buraco bem grande, por onde a luz do sol conseguia passar. E lá estava a andorinha morta, com suas belas asas envolvendo seu corpo e sua cabeça caída em suas pernas. A polegarzinha sentiu muita pena do pobrezinho. Mas a toupeira jogou o corpo longe com um taco de madeira e disse Ainda bem que meus filhos não nasceram pássaros. Com a graça de toda a cantoria, se ele morre de fome e frio. A polegarzinha ficou quieta. Mas quando ninguém estava olhando, ela agachou ali perto, tirou as penas que cobriam a cabeça do pássaro e beijou seus olhinhos fechados. Talvez tenha sido ele que cantava tão bonito para eu escutar no verão. Como este pássaro belo e querido me animou. Naquela noite, a polegarzinha não conseguia pregar os olhos. Então ela levantou-se e teceu uma grande colcha de feno. Ela levou até o pássaro morto e o cobriu, para que ficasse quentinho naquela terra fria. Adeus, belo passarinho! E obrigada pelas lindas músicas que cantou no verão, quando as árvores estavam verdinhas e o sol brilhava quentinho sobre nós. Ela deitou a cabeça em seu peito e começou a sentir um leve baque, como se algo batesse ali dentro. Era o coração do pássaro. Ele não estava morto, só dopado, por conta do frio. E agora que tinha esquentado, estava voltando à vida. Obrigada garotinha, eu fui muito bem aquecido. Vamos minha querida, sente-se nas minhas costas para voarmos pela floresta verde. Agora que o inverno está chegando, eu preciso voar para muito, muito longe, até minha casa. Por que não vem comigo? Você pode pegar uma carona nas minhas costas. Sim, eu vou com você! Ela sentou em suas costas e eles voaram por florestas e rios. Em certo momento, eles chegaram à casa da Andorinha. Lá, o sol brilhava muito mais que nos outros lugares e o céu parecia duas vezes mais alto. Essa é a minha casa. Se escolher alguma dessas flores que crescem lá embaixo, posso te colocar em uma delas e você terá tudo o que seu coração desejar. Isso seria ótimo! Lá embaixo, havia um lindo jardim com belas flores brancas. A Andorinha voou com a polegarzinha e a colocou em uma das pétalas grandes. Ela ficou muito surpresa ao ver que, no meio da flor, havia um homenzinho e de seus ombros saiam as asas mais brilhantes. Ele era a fada da flor. Mas quando ele viu a polegarzinha, não pôde conter sua alegria, porque ela era a garota mais linda que ele já tinha visto. Então, ele tirou sua coroa de ouro e a colocou em sua cabeça. Ele perguntou o seu nome e se ela queria ser sua esposa. Sim, serei! Mas só se você trazer a minha mãe para cá para que possamos viver felizes aqui. Ele concordou e deu para a polegarzinha um par de asas como presente. Todo mundo ficou feliz. E a mãe da polegarzinha se juntou a eles. Ah, polegarzinha! Você não sabe como estou feliz em te ter de volta! E todos viveram felizes para sempre! Fim Era uma vez, em uma cidade muito distante, um homem rico que tinha três filhas. A filha mais nova era a mais bonita das três. E por isso, ela se chamava Bela. Ela era uma garota muito boa e bondosa. Suas irmãs mais velhas não eram boas nem gentis. Na verdade, eram o oposto. Egoístas e orgulhosas. Um dia, o pai chegou em casa parecendo muito triste. Quando sua filha perguntou qual era o problema, ele respondeu. Já não somos ricos, perdemos a nossa fortuna e todos devemos deixar esta bela casa e ir viver numa casa de campo nas aforas. As duas filhas mais velhas ficaram muito zangadas quando souberam desta notícia. O que faremos o dia todo no campo? Ela perguntou. Mas Bela disse. Como deve ser bom viver no campo entre as florestas, os campos e as flores? Poucos dias depois, o cavaleiro encontrou uma pequena cabana com um grande jardim no campo e todas foram morar lá. O pai trabalhava duro no jardim cultivando frutas e legumes e ganhava o suficiente para viver confortavelmente vendendo-os. Um dia, teve que ir a uma aldeia distante para fazer o seu negócio e por isso reuniu as três filhas e informou que não voltaria até o dia seguinte. Ele perguntou a cada uma de suas filhas. Existe algum pequeno presente que eu possa trazer para você? A filha mais velha disse. Sim, diamantes para mim! Pérolas para mim! Diz a segunda filha. Mas então Bela disse. Por favor, pai, um buquê de rosas brancas para mim! Então, o pai partiu no cavalo de volta e Bela acenou para ele da porta. Quando o cavaleiro terminou o seu negócio, partiu para casa. Em pouco tempo, ficou escuro e ele perdeu o rumo. Se encontrou em uma densa floresta e não conseguiu encontrar a saída. Então, finalmente, viu uma luz à distância e foi em direção a ela. No entanto, quando se aproximou da luz, descobriu que as árvores formavam uma larga avenida. Subiu a avenida e, para sua surpresa, chegou à entrada de um palácio. A porta do palácio estava aberta, mas não havia ninguém à vista. Então, o homem entrou. Entrou em uma sala à direita do salão, onde um fogo ardia na lareira. Lá, ele encontrou uma mesa com jantar para um. Ele estava tão cansado e com fome e, então, decidiu que, se não houvesse ninguém aqui, ele teria uma boa refeição e, então, levaria seu cavalo para o estábulo. Ele sentou-se e apreciou seu jantar. Depois do jantar, o pai de Bella se sentiu sonolento e atravessou o corredor e encontrou um quarto pronto para o uso. Foi para a cama e dormiu profundamente até a manhã seguinte. Quando ele acordou, suas roupas estavam faltando, mas um novo terno bordado estava na cadeira em seu lugar. Vestiu-se com as roupas novas e partiu para o estábulo para ver seu cavalo. No caminho para os estábulos, o homem passou por um lindo jardim de rosas brancas. A visão de rosas brancas lembrou-lhe o desejo de Bella e, por isso, ele queria reunir um monte para ela. Ele só havia escolhido uma rosa quando ouviu um som terrível atrás dele. Virando-se, viu uma grande fera. A grande fera disse em voz alta. Seu homem ingrato, de quem você comeu o alimento? De que cama você dormiu? E de quem você está vestindo as roupas? Meu, meu e meu! É assim que você paga a minha bondade, roubando minhas rosas. Você deve morrer. Por favor, não me mate! Ele implorou. Sua vida será poupada com uma condição. Respondeu a fera. Você deve voltar aqui daqui a um mês, trazendo com você o primeiro que entrar em seu caminho de volta para sua casa. O pai de Bella não pôde fazer nada além de aceitar sua única condição. Quando o homem se afastou do palácio, pensou na promessa que fez a fera. Então, ele se lembrou de como Bella estava acenando para ele quando saiu de casa. Um pensamento terrível o atingiu. E se for a Bella quem primeiro me cumprimentar no seu retorno? Enquanto isso, Bella esperava na janela do seu quarto, procurando por seu querido pai retornar. Quando ela viu uma figura a cavalo aparecer à distância, pulou o caminho do jardim. Sim, era seu querido pai, voltando para casa. Mas Bella não conseguia pensar no que havia de errado com ele. Ele parecia tão cansado e triste. Pai, você não está feliz em me ver? Ele abraçou sua filhinha e chorou. Quando chegaram à cabana, o pai contou a ela sobre sua promessa à fera. Mas você não voltará comigo, Bella. Aconteça o que acontecer. Ele disse. Bella, no entanto, insistiu que uma vez que uma promessa fosse feita, deveria ser mantida. Finalmente, seu pai concordou que, no final do mês, ele a levaria para a fera. O fim do mês veio tão rápido e o pai e sua amada filha partiram pela floresta. Em direção ao anoitecer, Bella e seu pai chegaram ao palácio na floresta. Eles entraram e encontraram um jantar delicado para os dois, colocado sobre a mesa. Quando se sentaram na mesa, um som terrível foi ouvido na porta. Era a fera. A fera virou-se para o pai de Bella e perguntou. Esta é a filha por quem você juntou as rosas brancas? Sim. Disse o homem. Ela não precisa se arrepender. Disse a fera. Pois tudo no palácio é para uso dela. O quarto dela está pronto agora. Boa noite. Quando Bella chegou ao seu quarto, achou mais bonito do que qualquer outro que já tinha visto. Muito cansada, ela logo adormeceu. De manhã, Bella e seu pai tomaram café de manhã juntos. Então eles disseram adeus. Quando o pai dela sumiu de vista, Bella foi para o seu quarto. Em uma parede pendia um espelho e embaixo dele, em letras de ouro, estava escrito. Pequena Bella, enxugue seus olhos. Desnecessários são as lágrimas e suspiros. Contemplando neste espelho, o que você deseja ver acontecer. Essas linhas confortavam Bella, pois ela achava que, se estivesse muito infeliz, poderia desejar a si mesma em casa novamente. Os dias que se seguiram pareciam longos para Bella. No entanto, a fera havia deixado muitas coisas para ela se divertir. As vezes ela lia e as vezes pintava. Alguns dias ela brincava do lado de fora nos jardins. Em outros dias, reunia lindas flores. Todas as noites, no jantar, o mesmo som era ouvido na porta, e uma grande voz costumava perguntar. Posso entrar? E a cada noite, Bella tremendo respondia. Sim, fera! Então, eles conversaram juntos. Embora o corpo e a voz de fera aterrorizassem Bella, suas palavras foram tão gentis que ela logo ficou com menos medo dele. A fera perguntou uma noite. Eu sou muito feio, Bella? Sim, fera. E muito estúpido? Não, estúpido não, fera. Você poderia me amar, Bella? Sim, eu amo você, fera, porque você é muito gentil. Então, você se casaria comigo, Bella? Oh, não, não, fera! A fera parecia tão infeliz que Bella também sentiu muito ruim. Mas eu não poderia me casar com uma fera. Ela disse para si mesma. E na manhã seguinte, Bella olhou para o espelho. Eu gostaria de saber como o meu querido pai está. Disse ela. Então, quando olhou para o espelho, viu uma imagem triste. Seu pai estava doente na cama e ninguém cuidava dele. Bella chorava o dia todo pensando em sua dor e sua solidão. Quando a fera fez sua visita habitual à noite, ele viu quão triste parecia estar Bella. Qual é o problema, Bella? Ele perguntou. Então, Bella disse a ele porque estava tão infeliz e lhe implorou que a deixasse ir para casa. Vai partir meu coração se você for, Bella. Disse a fera. No entanto, não posso suportar ver você chorar. Disse a fera. Você deve ir para casa amanhã. Obrigada, fera. Disse Bella. Mas eu não vou partir seu coração. Voltarei dentro de uma semana. A fera parecia muito duvidosa porque ele estava com medo de perder Bella para sempre. Pegue este anel. Disse ele tristemente. E se quiser voltar, coloque-o sobre a mesa antes de ir para a cama à noite. E agora, adeus, minha Bella. Naquela noite, Bella olhou no espelho e desejou que na manhã seguinte pudesse acordar no chalé de seu pai. O desejo da Bella se tornou realidade, pois na manhã seguinte ela estava novamente em casa. Desde o momento em que a viu, o pai de Bella começou a melhorar. Ela mal podia acreditar quando descobriu que passou uma semana. Mas, apesar de seu pai ter melhorado muito, Bella não sentiu que seu pai ainda estava bem o suficiente para ficar com suas irmãs indelicadas. Eu ficarei por mais uma semana. Disse Bella e seu pai sorriu alegremente com essa notícia. No entanto, apenas um ou dois dias se passaram quando Bella teve um sonho. Ela sonhou que a fera estava deitada na grama, perto da roseira branca no jardim do palácio. Ele estava dizendo. Oh, Bella! Você disse que voltaria! Eu morrerei sem você! Este sonho despertou Bella, que não suportava pensar na pobre fera. Ela saltou da cama e colocou o anel mágico em sua mesa. Então, adormeceu novamente. Quando acordou de manhã, estava no seu quarto, no palácio da fera. Bella sabia que a fera não iria vê-la até a noite. E, no entanto, o dia parecia que nunca mais acabaria. Finalmente, chegou a hora do jantar. Mas a fera não chegou. A pobre Bella sentiu-se miserável. Finalmente, um pensamento repentino a atingiu. E se o sonho fosse verdadeiro? E se a fera estivesse deitada na grama, perto da roseira branca? Bella correu na escuridão do jardim do palácio e seguiu em direção à roseira branca. Ali, deitada na grama molhada, debaixo da roseira, encontrou a fera. Ela se ajoelhou ao lado dele na grama e colocou a mão em sua cabeça. Ao toque dela, a fera abriu seus olhos. Não posso viver sem você, Bella. Ele sussurrou. Então, eu estou morrendo de fome. Agora que voltarei a ver teu sorriso, morrerei contente. Oh, querida fera, eu não posso suportar se você morrer. Disse Bella. Por favor, viva e eu vou casar com você. Eu te amo. Eu realmente amo. Você tem um coração tão bom. Quando Bella disse essas palavras, ela tapou o rosto com as mãos e chorou, e chorou. Quando ela olhou para baixo novamente, a fera se foi, e um belo príncipe estava ao seu lado. Ele agradeceu por tê-lo libertado. O que você quer dizer? Perguntou Bella, surpresa. Oh, eu quero a minha fera, minha querida fera, e mais ninguém. Então, o príncipe explicou. Uma fada malvada me amaldiçoou e disse que eu deveria ser uma fera e parecer estúpido e feio. Ele disse a ela. Só uma linda dama que estaria disposta a se casar comigo poderia quebrar o feitiço. Você é a linda dama, Bella. Disse o príncipe. Então, o príncipe beijou Bella e a conduziu para o palácio. Logo, apareceu uma fada boa, trazendo consigo o pai de Bella. Bella casou-se com o príncipe e com seu querido pai ao seu lado, e viveram felizes para sempre. O sapo mágico. Uma velha costumava morar numa aldeia. Ela teve uma filha muito bonita. Sua filha gostava tanto de cerejas que não costumava comer mais nada. Almoço ou jantar. Ela só queria comer cerejas. Na verdade, as pessoas também começaram a chamá-la de cereja. Havia uma mulher inteligente morando no bairro de cereja. Não apenas inteligente. Ela também era especialista em magia negra. E em seu jardim havia tantas cerejeiras com muita cereja. Cereja costumava se esgueirar no jardim porque ela não podia resistir. E costumava levar algumas cerejas. Por causa disso, a bruxa ficou muito brava. E porque a cereja era muito bonita também. Seus cabelos eram muito longos e sedosos. Seu rosto era tão brilhante quanto o sol. Suas feições eram tão bonitas que a bruxa mal conseguia conter sua raiva. Um dia, como de costume, cereja estava coletando cerejas no jardim. A bruxa viu e não pôde conter sua raiva. E lançou um feitiço sobre ela. Que a transformou em um sapo feio. Pobre cereja. O rei daquela aldeia teve três filhos. E ele também era muito velho e fraco. O rei disse para seus filhos. Eu vou dar-lhe uma tarefa. Quem puder terminar a tarefa, será o próximo rei. Primeira tarefa. Eu quero um pano de veludo tão macio que possa passar facilmente pelo meu anel. E logo, todos os três saíram para encontrar um pano veludo. O mais rápido possível. O mais velho dos irmãos comprou tantos panos de veludo quanto pôde no mercado. Mas o mais novo estava andando e pensando. Como um pano veludo normal de mercado pode passar pelo anel do seu papai? Ele andou muito longe. Olhou em tantos lugares, mas não conseguiu encontrar nada. Ele estava tão cansado que decidiu descansar na margem do rio. De repente, um marrã pulou do rio e perguntou. Me diga o que aconteceu. Você parece tão tenso. Ela tinha uma voz tão doce. Ouvindo isso, o homem disse. Como você pode me ajudar? Ela insistiu. Pelo menos me diga por que você está preocupado. O príncipe lhe contou a história. E depois de ouvir isso, ela pulou de volta no rio. Voltou com um pequeno pedaço de pano e disse. Pegue este pano. Isso vai ajudá-lo. Algo é melhor que nada. Pensou o príncipe e partiu para o palácio. Assim que ele se aproximava do palácio, o tecido estava ficando mais pesado. O rei estava feliz por todos os três terem vindo com o tecido de veludo. Ele lhes deu o anel. Quando os filhos mais velhos tentavam, apenas uma parte do veludo podia passar por ele. E eles falharam. Então o filho mais novo deu o tecido. Todos ficaram surpresos ao ver um tecido veludo tão fino e tão bonito. Aquele pano veludo poderia passar pelo anel do rei com muita facilidade. Eu terminei uma tarefa. O príncipe estava muito aliviado. O rei lhes deu uma nova tarefa. Ele queria um cão tão pequeno que poderia caber na casca de uma noz. Mais uma vez, os três começaram a caçada. Essa tarefa foi muito mais difícil. Onde você poderia encontrar o tal cão? O mais jovem príncipe começou a andar na floresta mais próxima. Ele andou por tanto tempo e, uma vez cansado, sentou-se perto da mesma margem do rio para descansar um pouco. De repente, ele pensou na rã que o ajudou da última vez. Então ela pulou do rio. Oh, meu príncipe, por que você está triste de novo? O príncipe contou toda a sua história. Espere, deixe-me tentar aí ajudá-lo novamente. E então ela pulou no rio novamente e logo saiu do rio com uma fruta seca na mão. Pegue isso e quebre quando chegar ao palácio. Você verá a magia. O príncipe, felizmente, partiu para o palácio. Os irmãos mais velhos encontraram muitos filhotes, mas não foram úteis. Eles tentaram terminar a tarefa. Mas alguns deles tinham cabeça grande. Outros tinham patas grandes. E alguns deles tinham cauda longa. Ambos estavam tristes com o fracasso. Agora, o mais novo quebrou a fruta seca. E, surpreso, havia um cachorrinho doce sentado dentro da casca. O rei tentou encaixar este filhote em uma casca de noz. E notou que ele poderia facilmente caber lá dentro. O príncipe ficou muito feliz. O rei também ficou muito feliz. Agora, era a hora da terceira e última tarefa. Quem quer que se case com a garota mais linda, será o próximo rei. Ótimo, essa era uma tarefa fácil. O filho mais velho saiu para procurar uma noiva linda. Eles conheciam tantas garotas bonitas. Estavam muito felizes com essa tarefa fácil. Mas o príncipe mais novo estava triste. Agora, quem vai me ajudar? Essa rãzinha também não pode me ajudar. Ela não pode pular no rio e encontrar uma noiva linda. Ele estava perdido em seu pensamento. E, novamente, ele acabou na margem do rio. Aquela rã o cumprimentou novamente. O que aconteceu com você de novo? Agora, por que você está preocupado? Parece que você chorou muito. Você pode, por favor, me dizer o que aconteceu? E, então, o príncipe lhe contou tudo. A rã disse. Não se preocupe e vá em direção ao palácio. Assim que estiver perto do palácio, olhe para trás. Mas não ria, por favor. O príncipe não foi capaz de confiar na rã desta vez. Ele estava muito tenso e triste. Então, ele começou a ir em direção ao palácio. Assim que o palácio estava perto dele, ele ouviu algumas palavras por trás. Ele viu atrás e ficou totalmente atordoado. Seis ratos muito grandes estavam puxando um carrinho feito de abóbora. E uma rã muito grande estava no carrinho. Dentro de uma linda cadeira estava sua amiga do rio. Esta foi uma cena muito estranha. Mas o príncipe não riu. Ele não foi capaz de entender nada. Que tipo de carrinho é esse? O que está acontecendo aqui? Eu não consigo entender nada. Um carrinho feito de abóbora. E depois de um tempo, ele viu um carrinho totalmente diferente. Estava sentado, puxado por dois belos cavalos negros. A pessoa que estava no carrinho estava vestida como um soldado. No interior, uma menina muito bonita estava sentada. O príncipe reconheceu à primeira vista, que ela era a rã do rio. Todos os três entraram no palácio. Ambos os mais velhos tinham uma grande frota de meninas bonitas. Mas assim que Cereja entrou no palácio, todos ficaram hipnotizados e ela foi coroada como a rainha da beleza. Porque ela era a mais linda de todas. Então, meus amiguinhos, desde que o mais novo príncipe terminou todas as tarefas, então ele foi anunciado como o próximo rei. A Princesa e a Ervilha Houve uma vez um príncipe que queria se casar. Sendo um príncipe, claro que deveria se casar com uma princesa. Mas ele foi criado por sua mãe, a rainha, para ser muito particular. Ela deve ser uma verdadeira princesa. Ela insistiu, e nada menos do que isso. Não havia princesa em seu próprio reino. Então, ele viajou por todo o mundo em busca de uma. Mas todas as princesas que foram apresentadas a ele pareciam ter alguma falha. Ou seus pés eram muito grandes, ou o nariz era muito longo. Ou a voz dela era muito estridente. Ele simplesmente não conseguia encontrar a princesa de verdade em nenhum lugar. Então, ele voltou para o seu reino muito desapontado. E pensando que teria que desistir da ideia de se casar. Uma noite, logo depois que ele voltou. Uma chuva começou a cair violentamente, com trovões que sacudiam o céu. Todos estavam em volta da fogueira, ouvindo o vento. Quando ouviram alguém tocar no portão do palácio. O velho rei calçou as botas e foi abri-lo. Lá na chuva estava uma princesa. Mas linda ela parecia. Seu cabelo dourado grudava em seu pescoço gracioso. E a chuva molhou seus sapatos de seda. No entanto, ela disse que era uma verdadeira princesa. Disse que estava a caminho de casa para o seu próprio país. Estava de visita a um reino vizinho. Quando foi pega pela chuva. Em breve, veremos se isso é verdade. Pensou a rainha. Quando a princesa foi trazida para dentro e apresentada a todos. Essa é a história mais improvável que eu já ouvi. Nenhuma princesa de verdade poderia parecer tão feia. Tentando não ser vista, a astuta velha rainha pegou uma ervilha seca de uma jarra na cozinha. Foi cautelosamente até o quarto de hóspedes. E a colocou no centro da cama da princesa. Em seguida, ela pegou 20 colchões para fora do armário. E os colocou um após o outro em cima da ervilha. Você nunca viu tantos colchões juntos. Eram todos da melhor qualidade. Claro, como todas as outras coisas. Apenas os melhores teriam encontrado um lugar na casa da rainha. Assim como o colchão das penas de ganso. Costurado em cetim rosa pálido acolchoado. Outro de seda púrpura, brilhante e dobra da lã do cordeiro mais fina. Um terço da musselina branca mais pura e com plumas de cisne embaixo. Havia colchão de tira, colchão de molas, brocado, lenin e colchão de jardim. E ainda por vir eram colchões de tecido supleste. De ouro entrelaçado com as iniciais reais e o brasão real. Finalmente a rainha em cima de todas essas camadas acumuladas com 20 colchas de penas. Pronto! Ela murmurou finalmente bufando e ofegante. Depois de ter feito tanto esforço indesejado. Agora vamos ver se ela é uma verdadeira princesa ou não. De manhã, a princesa desceu para o café da manhã parecendo muito cansada. Minha querida, você dormiu bem? Perguntou a velha rainha. Não, de maneira alguma. Respondeu a princesa. Eu não sei o que estava na cama. Algo tão duro quanto uma rocha e tão grande quanto uma bola de canhão. Na verdade, eu acho que era uma bola canhão. Estou surpresa e certamente satisfeita. Então todos sorriram com prazer, pois agora sabiam que ela era uma verdadeira princesa. Ninguém mais poderia ter uma pele tão delicada. O príncipe imediatamente a tornou sua esposa. E a ervilha foi retirada da cama. E colocada no museu real, onde provavelmente permanece até hoje. Branca de Neve e os Sete Anões Era uma vez uma rainha que estava sentada e costurando em sua janela. A neve caía do lado de fora e ela olhava os flocos caindo em sua janela de ébano preto. Enquanto costurava, ela picou seu dedo com uma agulha e uma gota de sangue vermelho caiu na neve. Ela pensou consigo mesma. Queria ter uma filha com a pele tão branca quanto a neve, de lábios vermelhos como esse sangue e cabelos mais pretos que esse ébano. Um tempo depois, seu sonho se realizou e ela deu à luz uma menininha, que chamou de Branca de Neve. Mas a rainha morreu quando a sua bebê nasceu e não muito tempo depois, o rei se casou novamente. A nova rainha era bonita, mas era uma mulher má e não podia suportar a ideia de que alguém poderia ser mais amável do que ela. Havia um espelho mágico pendurado em seu quarto e todo dia ela olhava para ele e perguntava Espelho, espelho na parede, quem é a mais bela de todos? E o espelho respondia Você, rainha, é a mais bela de todos. Os anos se passaram e a cada dia Branca de Neve crescia a mais bela. Até uma manhã, enquanto a rainha se olhava no espelho e perguntou Espelho, espelho na parede, quem é a mais bela de todos? És muito bela, isso é verdade, mas Branca de Neve muito mais bela do que você. A rainha estava fora de si, em ódio e inveja, e resolveu se livrar de sua enteada de uma vez. Ela mandou o caçador levar a garota bem dentro da floresta e a matar e trazer de volta o seu coração como prova de que ela estaria morta. O caçador guiou Branca de Neve para a parte mais funda da floresta, mas quando olhou para sua faca para matá-la, ele ficou tão tocado pela sua beleza e gentileza que ele não conseguiu cravar sua lâmina em seu coração. Não posso te matar, mas não posso levá-la novamente ao palácio e temo que as feras selvagens te devorarão em breve. Ele deixou Branca de Neve na floresta e, em seu caminho de volta, matou um cervo no seu lugar e entregou seu coração à rainha que acreditou que era de Branca de Neve. Pobre Branca de Neve. Enquanto isso, estava vagando na floresta escura, aterrorizada. As feras selvagens observaram ela enquanto ela cambaleava entre as árvores, mas eles não a tocaram. Ao cair da noite, ela chegou em uma parte clara da floresta, onde havia uma pequena casa. Ela bateu nas persianas, mas ninguém respondeu. Ela bateu na porta e então abriu e entrou. Ela se encontrou em uma sala baixa com uma mesa de madeira e bancos em toda a sua extensão. Na mesa havia sete tigelas, sete colheres e sete copos. Era a casa dos sete anões, que trabalhavam nas montanhas cavando por ouro. Branca de Neve estava com tanta fome que ela se sentou e comeu um pouco do que havia em cada tigela e tomou um pouco de leite de cada copo. Então, ela foi ao andar de cima. Lá havia um quarto grande o suficiente para acomodar sete pequenas camas. Ela deitou em uma delas e rapidamente adormeceu. Enquanto a lua subia no céu, os sete anões retornavam, cada um carregando sua pá e picareta em suas costas e sua bolsa de ouro, amarrada em sua cintura com uma tira de couro. Assim que colocaram suas lanternas na mesa, viram que alguém havia estado em sua casa. Quem mexeu em nossa comida? Sim, sim. Quem tem comido nossa comida? Eles reclamaram. Então, eles subiram as escadas para o quarto e encontraram Branca de Neve dormindo na cama. Diga-me, quem é essa bela criança? Me pergunto, quem é? Eles se perguntavam em deleite e admiração. Então, Branca de Neve acordou e contou a ele sua história. Os anões sentiram muito por ela, que a convidaram para ficar lá e ser sua governanta. Avisaram a ela que ela jamais deveria abrir a porta a ninguém enquanto eles estivessem longe, cavando nas montanhas, pelo medo de que a rainha perversa a descobrisse que ela estava viva e tentasse a matar. Então, a Branca de Neve ficou com os anões e fazia suas camas, varria seus aposentos e cozinhava janta para eles. Ela estava muito feliz com os anões e, após um tempo, ela havia se esquecido de sua madrasta perversa. Mas, um dia, entretanto, a rainha perguntou novamente ao espelho mágico. Espelho, espelho na parede, quem é a mais bela de todos? Você é bela, ó rainha, é verdade. Mas, Branca de Neve, é muito mais bela que você. Dentro da floresta, ela encontrou um lar com os anões. O rosto da rainha se tornou preto em fúria ao ouvir essas palavras. Percebendo que o caçador a havia enganado, ela resolveu matar Branca de Neve com suas próprias mãos. Ela se disfarçou de uma mulher ambulante e foi para a casa dos anões na floresta. Branca de Neve estava sentada na janela, costurando a jaqueta que pertencia a um dos anões. A rainha chamou por ela em uma áspera voz de mulher camponesa. Compre meus botões, fitas e laços, cada um deles combinará com seu rosto. Encantada com a chance de comprar algo bonito, Branca de Neve se esqueceu do aviso dos anões. Ela correu para abrir a porta. Os laços em seu corpete estão soltos, minha querida, disse a rainha disfarçada. Deixe-me apertá-los para você. E com isso, ela laçou Branca de Neve tão rapidamente e apertado, que a garota não conseguiu respirar e caiu no chão como se estivesse morta. Rindo, a rainha perversa rapidamente voltou ao palácio, sentindo que certamente havia se livrado de Branca de Neve de vez. Quando os anões chegaram em casa aquela noite, encontraram Branca de Neve deitada no vão da porta. Assim que levantaram ela, puderam ver o que aconteceu. Eles cortaram os laços no corpete dela com uma faca e depois o ar voltou aos pulmões de Branca de Neve. E ela voltou a respirar. Ela contou a eles o que havia acontecido e os anões perceberam que a vendedora ambulante era a rainha perversa disfarçada, ainda determinada a matá-la. Nunca mais abra a porta a ninguém novamente. Eles imploraram a ela e Branca de Neve prometeu que não abriria. Aquela noite, a rainha foi ao espelho novamente. Espelho, espelho na parede, quem é a mais bela de todos? Você é bela, oh rainha. Isso é verdade. Mas Branca de Neve é muito mais bela que você. Com isso, a rainha angustiada se apressou para o porão do castelo, onde ela mantinha suas poções secretas. Lá, ela fez uma maçã envenenada. Um lado era vermelho vibrante e do outro verde. O lado verde seria seguro para comer, mas uma mordida no lado vermelho poderia matar em um segundo. Novamente, a rainha se disfarçou. Dessa vez, ela se vestiu como uma camponesa em roupas esfarrapadas com uma cesta de maçã em seu braço. No topo da pilha, ela colocou a bela e colorida maçã envenenada. Ela chegou à casa dos anões quando a Branca de Neve buscava a água do poço, mas assim que a garota a viu se aproximando, ela ficou apavorada e correu para dentro de casa, batendo a porta atrás dela. Então, ela ouviu a voz da camponesa a chamando. Maçãs, maçãs frescas e doces! E ela mordeu uma para testá-las. Se ela abrisse a janela e mantivesse a porta fechada, não haveria perigo. Então, ela abriu o trinco e se escorou. Deixe-me ver suas maçãs. Ela chamou. Experimente essa, minha bela. Ela é uma das melhores, respondeu a rainha, segurando a maçã envenenada. Então, enquanto a garota hesitava um pouco, ela falou. Não tenha medo para comê-la. Vê? Cortarei ela em duas metades, uma para você e outra para mim. Ela começou a comer a metade verde e jogou a vermelha para a Branca de Neve, que não poderia resistir a uma mordida. Mas ela mal tinha colocado a maçã na boca e ela caiu no chão, morta. Aquela noite, a rainha poliu e acariciava o espelho enquanto perguntava. Espelho, espelho em minha mão, quem é a mais bela de toda a terra? Sem piedade, você foi com ela. Ninguém pode ser sua rival. Quando os anões chegaram em casa, encontraram Branca de Neve morta. Além da ressurreição, fizeram um caixão de vidro, que eles colocaram entre as flores próximas, assim poderiam vê-la dia e noite. Um dia, um jovem príncipe cavalgava com seus caçadores. Ao ver o caixão de vidro, ele desmontou do seu cavalo, curioso para olhar a garota dentro. Ela parecia estar em um sono profundo, pois sua pele ainda estava branca como a neve, seus lábios vermelhos como o sangue e seus cabelos pretos como o ébano. Sua beleza o encantou. Ele implorou aos anões. Oh, por favor, deixe-me levar o caixão dela comigo. Darei a vocês mais fortuna do que podem esperar cavar daquelas montanhas. Não, não. Ela vale muito mais que todo o ouro do mundo para nós. Mas quando viram que o príncipe havia se apaixonado pela sua querida branca de neve, ficaram com pena dele e deram o caixão como presente. O príncipe disse aos seus caçadores para carregar o caixão de vidro cuidadosamente ao palácio. Mas enquanto eles o levantaram, um deles tropeçou em uma raiz e o chacoalho fez com que um pedaço de maçã caiu dos lábios de branca de neve. Ela acordou e sentou, olhando ao seu redor maravilhada. O príncipe disse a ela tudo o que havia acontecido e perguntou se ela se tornaria sua mulher. E branca de neve, que o havia amado desde o momento que o viu, alegremente concordou. Uma grande festa foi dada em honra do seu casamento e um dos convidados foi a rainha perversa. Enquanto se arrumava para o banquete, ela perguntou ao espelho. Espelho, espelho na parede, quem é a mais bela de todos? Mais bela que você foi raro de ver. Mas agora a branca de neve também é uma rainha. Sua beleza não vale mais nada. Agora o esplendor de branca de neve enche a terra. Quando ela ouviu isso, a rainha quebrou o espelho em pedaços no chão e ela estava cheia de inveja e raiva que seu coração explodiu e ela caiu no chão morta. Mas branca de neve e seu príncipe viveram felizes para sempre. Cinderela Havia um homem rico, cujo sua primeira mulher morreu o deixando com sua pequena filha. Após alguns anos, o homem se casou novamente. Mas sua segunda mulher era tão orgulhosa quanto má e não amava ninguém. Apenas só as duas filhas feias. Essas garotas tinham inveja da primeira filha do homem e rapidamente fizeram dela o centro das tarefas domésticas, forçando a garota a se tornar sua servente. Ela teve que esfregar os pisos e lavar as louças, chacoalhar as pesadas camas de pena e, o pior de tudo, levantar antes do amanhecer todo dia para limpar as cinzas na lareira. A pobre garota dormia no sótão, embaixo do teto, em um saco cheio de palha. No inverno, quando a brisa da neve soprava pelas telhas e cobria o saco como um edredom, ela se deitava próximo às cinzas na lareira da cozinha para se manter aquecida. Por essa razão, e porque suas roupas estavam sempre sujas com as cinzas do fogo, as duas irmãs a chamavam de Cinderela. De fato, elas tinham inveja dela. Não importava o quanto Cinderela trabalhava ou quão estragadas suas roupas estavam, ela ainda parecia mais bonita do que elas. Um dia, o filho do rei deu um baile e convidou todas as pessoas de classe para ele. A madrasta de Cinderela e suas filhas foram convidadas junto com o restante. E as irmãs feias foram trabalhar pela primeira vez, elaborando roupas de gala, fazendo unhas e perucas para elas. Fizeram Cinderela costurar o laço e pregar as pregas, limpar o veludo e passar a seda. Usarei um vestido de veludo vermelho com barras francesas, disse a mais velha. E a mais nova disse. Acho que usarei a flor dourada, com meu colar de diamante, que é longe de ser o mais ordinário no mundo. Foram a melhor cabeleireira que elas podiam para arrumar suas perucas e os mais renomados costureiros para costurar seus novos trajes. E elas compraram maquiagem das melhores lojas na cidade para passarem seus rostos. Enquanto Cinderela ajudava-as a arrumar seus cabelos, elas provocavam a respeito do baile. Não gostaria de ir também? Elas perguntaram. Oh, mas claro que não pode. Todas lá ririam a ver as cinzas em seu vestido. Qualquer um, se não Cinderela, teria feito um péssimo trabalho em seus cabelos e os teria arruinado. Mas ela era uma boa pessoa e as fez parecer mais belas do que poderiam. No dia do baile, as irmãs feias passaram horas se admirando nos espelhos ovais em seus quartos. Enfim, a hora do baile se aproximava e elas entravam em sua carruagem e foram ao palácio em uma nuvem de semblante vermelho e azul em impaciência e conversa fiada. Cinderela as viu até que sumissem de vista, então retornou ao seu lugar, próximo ao fogo, e chorou muito de solidão e tristeza. De repente, ouviu um barulho na janela e uma mulher estranha entrou na cozinha. Ela tinha os olhos verdes e uma longa capa e carregava uma varinha em sua mão. Ela perguntou à Cinderela qual era o problema. Eu desejo... eu desejo poder... Cinderela chorava tanto que ela não conseguiu terminar sua frase. Minha querida, você deseja poder ir ao baile? Bom, então você deve. Há muito tempo atrás, quando sua mãe ainda era viva, me tornei a sua fada madrinha. Agora seja uma boa garota, minha criança, e corra para o jardim e me traga uma grande abóbora dourada. Cinderela se apressou ao jardim e, com a ajuda de uma lanterna, escolheu a melhor abóbora de lá e a levou para sua fada madrinha. Aquela dama pegou uma pequena faca de prata de seu bolso e tirou o talo da abóbora, não o deixando nada, apenas a borda. Então, ela o acertou com sua varinha e, instantaneamente, se transformou em uma bela carruagem. A garota havia visto as carruagens que as nobres mulheres dirigiam pelas ruas quando ela esfregava a entrada e ela, saudosamente, viu suas irmãs dirigindo calorosamente ao baile em sua carruagem estilosa. Mas ela nunca havia visto uma assim, toda banhada a ouro, a cor de uma abóbora. Em seguida, a fada madrinha pediu a ela que olhasse na armadilha para ratos na dispensa. Lá, ela encontrou seis ratos, todos vivos. A fada disse à Cinderela para levantar a porta da armadilha e, assim que cada rato saía, ela os tocava com sua varinha e o transformava em um lindo cavalo com longa e esvoaçante crina. Rapidamente, eles estavam organizados na carruagem e faziam um belo time de seis cavalos com um lindo pelo cinza de rato. Ainda precisamos de um cocheiro. Ela disse à Cinderela que teve uma ideia. Tenho uma armadilha de rato no galpão. Ela disse. Verei se há um rato nela para que possamos torná-lo no cocheiro. Então, ela trouxe a armadilha e nela havia um rato forte com bigodes esplêndidos. Na qual a fada transformou-o em um gordo e alegre cocheiro com os bigodes mais alinhados que você já viu. Depois disso, ela disse à Cinderela. Vá ao jardim novamente, minha querida. E você encontrará seis lagartos atrás do regador. Traga-os para mim. Cinderela mal havia os trazidos, então a fada madrinha os transformou em seis lacaios fardados que foram para trás da carruagem e formaram uma fila reta como se nunca tivessem feito outra coisa em suas vidas. Então, a fada se voltou à Cinderela e a perguntou se ela estava satisfeita. Oh, sim! Disse Cinderela. Mas como poderia ir ao baile vestido em trapos assim? Sua fada madrinha a tocou uma vez com sua varinha e suas roupas se transformaram em uma roupa de galha indiana com cisnes de pérolas prata e branco, como as noites de verão. Em sua cabeça, estava uma coroa com flores estreladas e em sua mão havia um anel de ouro e pedras preciosas. Finalmente, a fada mudou os sapatos de madeira em seus pés em sapatinhos de cristal. Quando Cinderela estava prestes a entrar em sua carruagem, sua fada madrinha a chamou. Lembre-se de voltar antes da meia-noite, querida. Se ficar mais do que isso, a carruagem se transformará em abóbora novamente. Os cavalos em ratos, o cocheiro um rato, os lacaios, lagartos e suas roupas em trapos como antes. Cinderela prometeu sair do baile antes da meia-noite. Então, ela dirigiu tremendo de alegria. Então, eles a viram descer da carruagem. O príncipe e todos na corte estavam atordoados em admiração. Os senhores e as damas pararam de dançar e os violinistas pararam de tocar para melhor admirar a beleza de Cinderela. Então, enquanto o príncipe a pedia para ser seu par, os violinistas ergueram seus arcos novamente e a música soou mais doce do que nunca. O rei, a rainha e todos os presentes louvaram a beleza de Cinderela e sua dança graciosa e se perguntavam quem ela podia ser. O príncipe nunca a perdeu de vista e os dois dançaram e conversaram até que sentiram que se conheciam a vida inteira. Tão perdidos um no outro que Cinderela perdeu a noção do tempo. Quando o relógio começou a badalar meia-noite, ela começou a correr e fugiu pelo palácio como um cervo. O príncipe se apressou atrás dela, mas não conseguiu a alcançar. Enquanto ela corria escada abaixo, um dos sapatinhos escapou de seu pé e o príncipe o pegou e colocou em seu bolso. Os guardas no portão do palácio foram perguntados se não havia visto uma princesa sair. Eles não viram ninguém, eles disseram. Apenas uma jovem garota em trapos que parecia uma cozinheira. Quando as irmãs feias retornaram do baile, disseram à Cinderela que o príncipe perdeu o seu coração para a princesa que repentinamente desapareceu e que ele não fez nada. Apenas olhar para o sapatinho de cristal como recordação da noite. O príncipe ordenou que o sapatinho deveria ser colocado em uma almofada de seda enquanto seus ajudantes liam uma proclamação que ele se casaria com a garota na qual o sapatinho coubesse em seu pé. Deveria ser testado em todas as damas solteiras, começando pelas damas da realeza como as princesas e as duquesas. Foi a vez das irmãs feias abrirem sua porta ao mensageiro real. O sapatinho foi trazido à irmã mais velha para que o experimentasse. Mas empurrando o máximo que conseguia, seu pé era muito grande. Tão gananciosa a se tornar princesa que ela cortou seu dedão do pé com uma tesoura e ela arrumou seu pé no sapatinho. Mas o mensageiro real viu o sangue pelo cristal e a desqualificou. Então, a segunda irmã experimentou o sapatinho. Mas dessa vez, foi seu calcanhar que era muito grande. Então, ela o cortou com uma faca de cozinha até que o sapatinho coubesse. Entretanto, ela mancou tanto que o mensageiro descobriu seu truque e a desqualificou também. Então, Cinderela riu e disse Por favor, deixe-me experimentar o sapatinho. Apesar dos protestos de suas irmãs, o mensageiro se ajoelhou e colocou o sapatinho em seu pé. Que coube em seu pé como se tivesse feito de cera. Então, Cinderela pegou o outro sapatinho de seu bolso e o colocou em seu outro pé. A fada madrinha apareceu naquele momento e mudou as roupas da Cinderela em trajes que eram mais magníficos que ela já havia vestido antes. Então, suas duas irmãs a reconheceram como a bela dama do baile e se jogaram aos seus pés e pediram pelo perdão pela forma vil que a trataram. Cinderela as beijou e disse que as perdoaria muito feliz se elas se comportassem como irmãs. Ambas prometeram a ela que se comportariam de agora em diante. Ela foi levada ao príncipe que achou mais charmosa do que nunca e em poucos dias eles se casaram. Cinderela era tão boa quanto bonita e encontrou maridos para suas irmãs também que eram bem afortunados e bondosos quanto tinham o direito de esperar. Então, Cinderela e seu príncipe viveram felizes para sempre. A Bela Adormecida Era uma vez um rei e uma rainha que eram muito infelizes porque não tinham nenhuma criança. Eram casados há muito tempo e haviam quase perdido as esperanças. Enfim, o sonho atrevido se tornou realidade com o nascimento da menina mais linda. A alegria era tanta que nenhum custo foi retido nas preparações do nascimento esplêndido na qual o rei e a rainha convidaram todas as fadas do reino. Todas, exceto uma. Havia treze fadas no domínio, mas na verdade, apenas doze haviam sido convidadas pois ninguém sabia onde encontrar a décima terceira. Ninguém gostava muito dela. Ela era sempre não cordial e briguenta e sempre implicava com as fadas mais jovens, provavelmente porque todas eram mais novas e belas do que ela. após a cerimônia do nascimento, a décima terceira fada apareceu apressada em fúria ao ser deixada de lado. Temendo algum comportamento perverso, a fada mais nova se escondeu atrás da tapeçaria pendurada, assim, ela seria a última a anunciar o seu presente e poderia desfazer qualquer mal que a velha fada planejava. Então, as fadas começaram a fazer seus presentes à pequena princesa. A primeira deu a ela beleza, a segunda bondade, a terceira graça, a quarta a fez uma perfeita dançarina, a quinta a deu uma voz amável para cantar e a sexta a habilidade para tocar qualquer instrumento musical no mundo perfeitamente. Rapidamente, elas deram o que qualquer um poderia desejar para a vida. Então, chegou a vez da velha fada amar. Raivosamente, ela foi até ao berço da princesa e gritou em inveja. Quando tiver quinze anos, você irá espetar seu dedo em uma roca de fiar e cairá sem vida no chão. Então, ela se virou e deixou o recinto. Com essa terrível maldição, todos temiam e começaram a choramingar. Mas, nesse instante, a fada mais nova saiu de seu esconderijo. Acalme-se, sua filha não morrerá. É verdade, não tenho poder para desfazer o feitiço da fada enfurecida completamente. A princesa irá espetar seu dedo em uma roca de fiar quando tiver quinze anos. Mas, ao invés de morrer, ela apenas cairá em sono profundo, que durará cem anos. Quando esse tempo passar, o filho de um rei aparecerá e a acordará. O rei, esperando salvar sua filha do feitiço da velha fada, imediatamente ordenou que todas as agulhas e rocas de fiar no país deveriam ser queimadas. Todos os bons desejos das primeiras fadas se realizaram. A princesa cresceu e se tornou uma jovem garota de tanta beleza, bondade e graça que ninguém havia visto antes. Ela tinha acabado de fazer quinze anos. Uma tarde, ela estava brincando de esconde-esconde com os outros garotos e garotas do castelo. Era a sua vez de se esconder e ela correu em direção do fim mais longe do pátio, onde haviam muitas portas que levavam ao grupo de torres que haviam sido fechadas há muitos anos. Então, ela alcançou uma pequena sala no topo e lá encontrou uma velha mulher sentada em uma roca de fiar. Com a roca girando e o linho girando no fuso, ela perguntou. O que está fazendo? Estou fiando. A velha mulher que obviamente não ouviu as ordens do rei que todas as rocas de fiar nas terras deveriam ser destruídas e não sabia quem era sua visita. Às vezes transformo as bandeiras em linha, às vezes transformo pelo de ovelha em lã, às vezes transformo ouro em linhas para damas habilidosas costurarem. Oh, é difícil? Sim, no começo é. Deixe-me tentar, por favor. Sim, você pode. A princesa implorou e a velha mulher a entregou o fuso e a roca. Rapidamente, quando ela pegou o fuso, aquela ponta espetou sua mão e ela imediatamente caiu no chão desmaiada. A maldição da perversa fada velha havia se realizado. A velha mulher aterrorizada chorou por ajuda e as pessoas apareceram correndo de todas as partes do castelo. Tentaram acordar a princesa jogando água em seu rosto, afrouxando sua vestimenta e segurando sais de cheiro sobre seu nariz, mas nada funcionava. Percebendo que o feitiço havia começado e deveria correr seu curso, o rei ordenou que sua filha fosse carregada ao seu quarto e deitada em sua cama bordada em ouro e prata para dormir em paz enquanto cem anos se passassem. A fada que havia salvo a vida da princesa ficou sabendo sobre a princesa e saiu imediatamente em uma carruagem de fogo puxado por seis dragões e chegou ao palácio do rei em menos de uma hora. Enquanto ela andava pelo palácio ela esfregou cada coisa viva com sua varinha com exceção do rei e da rainha. Quando ela os tocava eles dormiam ministros governadores clérigos damas de honra soldados vaqueiros lacaios todos adormeceram do lado de fora no pátio o vento parou de soprar e nos jardins as flores fecharam suas pétalas e se preparavam para a noite longa. Então o rei e a rainha beijaram sua amada filha e tristemente deixaram o castelo para sempre com um quarto de hora uma floresta de árvores e trepadeira havia crescido ao redor do castelo tão espesso e emaranhado que ninguém conseguia passar por eles e atrapalhar a princesa enquanto dormia. Os terraços mais altos do castelo mal podiam ser vistos no meio de tanto verde a fada havia feito seu trabalho rápido e bem 99 verões e 99 invernos se passaram quando um belo dia o filho do rei regente estava caçando na floresta ele viu na distância o terraço e perguntou aos seus homens o que era alguns disseram que acreditavam que eram ruínas assombradas por espíritos um velho camponês deu um praço à frente e disse espere por favor sua alteza mais de 50 anos atrás ouvi meu pai dizer que seu avô o disse que havia um castelo nessa floresta na qual a princesa mais bela havia nascido estava dormindo ela fora amaldiçoada e dizem que ela só pode ser acordada pelo filho de um rei o coração do príncipe se aqueceu com aquelas palavras impaciente para descobrir a verdade por ele mesmo ele pegou sua espada e avançou pelas trepadeiras o metal refletia nos raios de sol enquanto desfazia os nós de espinhos para sua surpresa se afastaram facilmente ele havia tocado apenas os galhos mas eles se caíram e permitiram uma passagem larga o suficiente para permitir ele e seu cavalo adentrar o que o surpreendeu mais ainda era que assim que ele passou pelos pilares eles se fecharam novamente impedindo seguidores sozinho ele avançou pelo primeiro pátio que estava cheio com cavalos e homens que primeiramente ele pensou estarem mortos então ele percebeu que estavam todos dormindo e respirando pacificamente finalmente ele chegou ao quarto com uma luz pálida guiando a cama onde estava deitada uma garota adormecida mais encantadora do que qualquer outra que ele havia contemplado tremendo o príncipe aproximou da cama e se ajoelhou ao seu lado olhando a garota os dedos de uma mão estavam levemente sob um filhote encolhido e dormindo embaixo de seus braços um leve sorriso apareceu em seus lábios como se um doce sonho alegrava ela em seu sono enfim o príncipe se curvou para a princesa e a beijou gentilmente em sua testa e agora a maldição havia terminado no toque de seus lábios a princesa acordou tenho te esperado por tanto tempo ela disse sorrindo para o príncipe juntos eles caminharam pelo castelo e para qualquer lugar que fossem as pessoas ao redor acordavam toda a maldição se quebrou e as pessoas voltaram as suas tarefas novamente o príncipe e a princesa foram ao grande salão onde uma ceia deliciosa estava servida para eles o príncipe e a princesa que estavam imensamente apaixonados a cada minuto que se passava se casaram assim que a ceia terminou e então o homem casado veio alegremente o banquete e a música fazendo tudo começar novamente havia um moleiro que era mais pobre que a maioria mas ele tinha uma bela filha a garota era a maçã de sua torta e seu pai se vangloriava que ela era amável o suficiente para ser rainha um dia o rei cavalgou ele notou que a garota próxima aos córregos estava cantando como ela é bonita o rei pensou para si mesmo em alta voz ele disse qual o seu nome antes que a garota pudesse responder seu pai respondeu se deseja senhor esta é minha filha a mais bela garota que você verá o rei olhou para ambos e com interesse pela sua bela filha desceu de seu cavalo cinza certamente ela tem um rosto adorável ele respondeu o coração do moleiro se encheu de orgulho com certeza com certeza mas mas há mais nela do que seu rosto ele disse o que quer dizer moleiro o rei perguntou curiosamente bom bom ela pode quero dizer ela pode o moleiro desesperadamente tentou pensar em algo que pudesse impressionar o rei seus olhos se encontraram com os do rei e olhou para baixo para os seus pés ele viu os riscos das galinhas em torno da palha amarela procurando pelo verde acho ela pode transformar palha em ouro ele exclamou com um olhar de imenso triunfo mas pai sua filha passou mal e desmaiou com suas palavras falsas uma garota rara certamente o rei disse e sorriu se seus dedos podem realmente transformar palha em ouro então o seu lugar é no castelo venha comigo e verei se é verdade a garota não tinha opção se não obedecer ao rei e juntos foram ao castelo quando chegaram lá ele a guiou para um quarto alto e escuro cheio de palha uma máquina de fiar estava no centro o rei disse você tem até o nascer do sol para fiar essa palha seca em ouro mas se você não o fizer e se o seu pai mentiu para mim então certamente você deverá morrer a garota ouviu a voz diminuindo através da porta e ela estava tão aterrorizada que começou a chorar então ela notou um pequeno homem parado à sua frente qual o problema? ele perguntou estou tão infeliz soluçou a garota o rei me pediu para fiar toda essa palha em ouro até de manhã e eu não tenho noção de como fazer o que me dará se eu o fizer para você? o pequeno homem perguntou o colar no meu pescoço ela respondeu o cinto em minha cintura o pequeno homem pegou o colar se sentou na roca e sem perda de tempo os fardos de palha se tornavam em uma pilha de bobinas de fios de ouro assim que o sol nasceu o rei destrancou a porta e estava surpreso em tanto ouro ao seu redor mas sua carteira pessoal não estava perto de se encher e ele precisava de muito mais ouro para pagar os soldados que guardavam sua terra dos vizinhos gananciosos ele levou a filha do moleiro a uma sala muito maior e disse a ela para transformar a palha em ouro até a manhã seguinte aquela noite a garota começou a chorar novamente pois sabia que sua tarefa era sem esperança mas novamente o pequeno homem apareceu e novamente ele disse o que me dará se eu transformar a palha em ouro para você ela disse o pequeno homem pegou o cinto e girou a roca novamente e bobina atrás de bobina estava cheia de fios de ouro até que não havia mais palha restante o rei estava agradado imensuravelmente pela sua visão ele sabia que com apenas um pouco mais de ouro em seu tesouro ele poderia colocar seu país no lugar novamente então ele encheu seu maior quarto com palha e levou a garota até ele se você fiar toda essa palha durante a noite ele disse te tornarei como mulher então você nunca mais precisará fiar palha novamente quando a garota estava sozinha o pequeno homem apareceu pela terceira vez e disse o que você me dará se eu fiar essa palha para você não tenho mais nada para lhe dar ela respondeu então me prometa que me dará a sua primeira criança quando for rainha disse o pequeno homem a garota pensou em muitas coisas que poderiam acontecer antes disso então ela prometeu a ele qualquer coisa que ele quisesse quando o rei veio na manhã seguinte ele encontrou montes de ouro onde as palhas estavam oh filha do moleiro você fiel mais ouro para mim em três noites do que eu esperava encontrar em três anos suas habilidades perdem apenas para sua beleza você seria a minha rainha então a garota que apenas o amava com carinho se tornou sua mulher e rapidamente ela deu a luz ao seu filho ela havia se esquecido de sua promessa ao pequeno homem até que um dia que ele entrou em seu quarto disse agora me dê o que me prometeu a rainha estava desolada e implorou a ele para que levasse todas as suas joias e riquezas no lugar ele se recusou mas então ele disse como você chora com tanto pesar pela perda de seu filho te darei uma chance para o salvar você tem três dias para adivinhar meu nome e se o fizer poderá ficar com ele a rainha ficou acordada a noite inteira tentando se lembrar de todos os nomes que ela já havia ouvido então quando o pequeno homem chegou no dia seguinte ela começou com Nicolas Timoth Geraldi e todos os outros nomes que conhecia mas após cada nome ele falava não esse não é o meu nome o dia seguinte ela leu todos os livros da biblioteca real e memorizou todos os nomes incomuns neles ela perguntou seu nome é Nimrod ou Noah ou Marmaduke mas ele sempre respondeu calmamente esse não é o meu nome no terceiro dia ela enviou mensageiros por todo o país para aprender quais nomes as pessoas estavam dando aos seus filhos então o mensageiro retornou e disse sua majestade não consegui encontrar nenhum nome novo mas no alto das colinas havia raposas e lebres dando boa noite uns aos outros eu vi um pequeno homem dançando ao redor do fogo e cantando oh obrigado meu nome é real oh obrigado meu nome é real que é Rumpelstiltskin 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 é o meu nome imagina a alegria da rainha quando ela ouviu aquele nome mas quando o pequeno homem chegou ela perguntou primeiro seu nome é Roger não seu nome é Robert ahaha não não talvez seja Rumpelstiltskin maldição maldição ele gritou e bateu seus pés no chão com raiva e se dividiu em dois Rumpelstiltskin Rumpelstiltskin Rumpelstiltskin